Se eu vou saudir a samba negue, eu me trai Eu me trai, o padrão negue, eu me trai Se eu vou samba na mão negue, eu me trai Se eu não geme, eu pego, se eu vá pra ver E a palha, eu mando, eu tabo, eu meti, eu me ver É que eu te atrai, eu peço Se eu vou samba na mão negue, eu me trai E a palha, eu mando, eu tabo, eu meti, eu me ver Se eu vou samba na mão negue, eu me trai Se eu me trai, eu mando, eu me trai Se eu me trai, eu mando, eu me trai Se eu me trai, eu mando, eu me trai Se eu me trai, eu mando, eu me trai Se eu me trai, eu me trai, eu me trai Eu me trai, eu me trai, eu me trai Se eu me trai, eu me trai, eu me trai Se eu me trai, eu me trai, eu me trai Se eu me trai, eu me trai, eu me trai Se eu me trai, eu me trai, eu me trai Mãe mundo afu, senão fua por mim Qua mãe, zumbu, senão fua por mim Mãe mundo afu, senão fua por mim Mas se pisou de mim, não é Mãe mundo afu, senão fua por mim Qua mãe, zumbu, senão fua por mim Mãe mundo afu, senão fua por mim Qua mãe, zumbu, senão fua por mim Mãe mundo afu, senão fua por mim Mas se pisou de mim, não é Mãe mundo afu, senão fua por mim 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 Obrigado.